Quanto tempo longe Diferente a gente se encontrando Em outra circunstância E agora a única distância É um metro de uma mesa arrumada Uma vela, duas taças, três palavras Eu te amo Eu te amo Eu acho que eu tô num lugar errado O certo é estar sentado do seu lado Te beijando Te beijando Quando chegar a sobremesa A gente já tá namorando Eu na sua frente Muito diferente A gente se encontrando Em outra circunstância E agora a única distância É um metro de uma mesa arrumada Uma vela, duas taças, três palavras Eu te amo Eu te amo Eu acho que eu tô num lugar errado O certo é estar sentado do seu lado Te beijando Te beijando É um metro de uma mesa arrumada Uma vela, duas taças, três palavras Eu te amo Eu te amo Eu acho que eu tô num lugar errado O saca tá sentado do seu lado Te beijando Te beijando Quando chegar a sobremesa A gente já tá namorando Quando chegar a sobremesa A gente já tá namorando